Um homem de 50 anos acusado de praticar um assalto no último sábado aqui na cidade de Limeira foi detido na noite desta última quarta pela polícia militar. Ele estava na rua Sergipe, na Vila Cláudia, aqui na cidade de Limeira, quando foi abordado pelos policiais militares. Na cintura dele, um simulacro de arma de fogo. Os policiais militares já tinham conhecimento do assalto ocorrido no último sábado, próximo da Santa Casa, onde uma mulher teria sido alvo do criminoso que estava com uma arma de fogo e levou o aparelho celular da vítima. A abordagem foi realizada pelos policiais militares. Em determinado momento, o homem acabou se rebelando contra os agentes e deu um soco em um dos policiais. Os homens da polícia conseguiam abordar, de fato, esse homem e colocá-lo dentro da viatura. Os policiais já tinham conhecimento das características dele e que ele havia sido o criminoso que roubou a mulher no último sábado. Os policiais militares, então, entraram em contato com a vítima, enviaram uma foto do criminoso para ela e ela acabou confirmando que, de fato, era aquele mesmo cidadão que havia assaltado ela e utilizado uma arma de fogo no último sábado. O homem, então, foi levado para a delegacia e, depois de ter sido ouvido, foi liberado pelo delegado plantonista. O simulacro de arma de fogo foi apreendido e passará por perícia também. Segundo o delegado, o homem não ficou preso, pois o estado de flagrante do crime acontecido no último sábado já havia passado. Ele está sendo investigado e pode ser indiciado pelo crime de roubo. A vítima, como eu disse anteriormente, acabou afirmando aos policiais militares que, de fato, é o homem de 50 anos que aparece na foto quem foi o autor do assalto no último sábado e que levou o aparelho celular dela. O aparelho, até o momento, não foi localizado. De Limeira e Igor Sedano para a TV Todo Dia.